E me pega E me te provoca pra mostrar que ele é pior que eu Joga todo charme que pode pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele chega sempre nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra se notar Pra quem sabe ler, ler, bebê, filho, posso decifrar Sou jogo do amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo meu Não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você À noite Sou eu quem dá A vida se precisa for Faz ele ver E o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu É profissional É profissional Menino É o vivo Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se precisa for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eita, Léo